Inovação e Saúde, aqui na segunda edição da Medical Cannabis Fair. Eu converso agora com Cali Nardino, que é gerente de marketing da Endogen. Que novidade vocês trazem aqui para a feira? Olha, Manuela, obrigado a você e o Cannabis Saúde por esse espaço. A primeira inovação é a junção de duas grandes marcas do mercado. A Tegra Pharma, que é uma das líderes no formato de importação direto ao paciente, e da Zion Med Pharma, que faz a venda nas farmácias e drogarias. Então nós temos produtos na Raia, na Drogazil, Drogaria São Paulo. Então a gente traz aí um hall de produtos gigante para o paciente, várias opções com várias concentrações e dois tipos de formatos de compra. Então a gente garante a adesão com uma compra rápida via farmácia, onde o médico prescreve, o paciente vai na farmácia e já tem a pronta entrega. E na outra ponta, com a Tegra Pharma, a gente tem todo um portfólio completo de produtos com a importação direta ao paciente. Então a gente garante a adesão e a aderência ao tratamento, o que é o melhor para ter um resultado eficiente no tratamento dos pacientes. Da última medical para essa agora, que mudanças você viu, evoluções, o mercado expandiu? Quando a gente olha indicadores, como por exemplo o Close-Up, que é a maior auditoria de prescrição médica da América Latina, ela traz indicadores muito interessantes. A gente olha o número de médicos prescritores do ano passado comparado ao número de médicos desse ano, a gente quase vê um número dobrado de prescrições ou de número de prescritores. Então esse mercado cada vez mais cresce, cada vez mais não só a população, mas a classe médica coloca à disposição aí de tratamentos seguros, eficazes e que tem um menor número de efeitos colaterais através da cannabis medicinal. Muita novidade por aqui, quer acompanhar tudinho? Não deixe de visitar o portal Cannabis e Saúde e as redes sociais. Não deixe de visitar o portal Cannabis e Saúde e as redes sociais.